Fala aí galera, beleza? Hoje pra vocês a fase 12 desse nosso terceiro tutorial Mini XPS pra vocês E aí de início aí, se você curte nossos vídeos, já deixe seu dedão pra cima, se inscreva no nosso canal, faz um compartilhamento De início também aí, falar sobre o nosso site tdscartcross.com Ali tem uma loja online pra vocês, com alguns produtos que nós temos disponível à venda Como os pneus que nós vamos utilizar nesse projeto, amortecedor, volante, bucha de balança Então deixa eu dar uma conferida ali também, tem uma galeria de fotos e vídeos pra vocês De início também lembrar pro pessoal ver sobre os nossos patrocinadores Ao Adilson, da Metalúrgica Assomar, um abração aí a eles Ao Newton, da newrace.com e a RPM Pneus Então deixa eu dar uma conferida, estão sempre com o dato deles na descrição do vídeo Junto com ali na descrição também, tem nosso Instagram, a nossa fanpage no Facebook Tem também o nosso WhatsApp ali também Se você tiver afim de patrocinar o nosso canal, entre em contato conosco pelo WhatsApp Beleza? Então é isso aí pessoal, fase 12, minha parte, fazer algumas explicações aí então Pra esse vídeo não temos muita coisa pra mostrar pro pessoal, fazer um vídeozinho um pouquinho mais rápido Então como vocês acompanharam até o último vídeo, a gente teria feito essa frente Até essa parte aqui do kart Então hoje a gente fixou os amortecedores Fez um suportezinho pra eles então Lembrar que isso aqui são amortecedores da Titan 150 Também tem em nosso site A gente vai utilizar quatro nesse bug Então pra fazer suporte semelhante a esse Só lembrar primeiramente Aqui tá um pouquinho mais feio Sem acabamento nenhum Com pouca coisa de pontos de solda Isso aqui depois A intenção é que melhore um pouco Quando soldar então Melhor essas partes aqui Então só mostrar pro pessoal Como é que a gente fez Foi utilizado quatro pedaços de chapa Chapa 1 polegada e 1 quarto Por 3,16 que é a sua espessura Essa chapa a gente já vem utilizando Em outros pontos como aqui Aqui no pé do amortecedor Foi essa chapinha também Então foram quatro pedaços de 12,5 cm Nessa parte maior dele E nessa parte menor tem 6,5 cm Então o pessoal vai ter que pegar essa chapa Um pedaço dela Vai ter que riscar com 12,5 cm Com 6,5 cm aqui Reparem que ele vai perder então 3 cm cada lado Vai tirar 3 cm Fazer uma marcação Pra poder fazer esse risco Aqui também Esse risco aqui já vai servir então De recorte para o próximo pedaço de chapa Pra vocês irem aproveitando então E recortando os quatro pedaços Então a gente fez assim Quatro pedaços Foi centralizado uma furação Igual nas quatro chapas Que é furo 10 Então vão precisar de dois parafusos Com porca Como pode estar mostrando Pelo outro lado Daniel Então o parafuso tem 40 mm de comprimento Rosca 10 com porca O interessante é parafuso de aço Isso aí o pessoal claro que pode estar Utilizando até material usado Parafuso que encontrar aí também Pode estar utilizando Então vão ter que dividir ao meio Essa chapa Aqui e aqui E fazer a furação 10 para esse parafuso O que vocês vão ter que fazer Esses amortecedores Da 150 Ele vem Não sei se a gente tem algum fora Muriel ou não Só para mostrar Mas aqui Em cima Então dos amortecedores Ele não vem Bucha nenhuma Dentro Ele tem esse furo Em média 14 mm Até um pouco mais Não é Muriel É mais ou menos isso Acho que é um pouco mais Porque ele dá certo Num pino No chassi Da moto Então essas buchas aqui É bucha de amortecedor De bis A bis utiliza isso aqui Então quando o amortecedor dela É jogado fora Se vocês irem em oficina Vocês conseguem Essas buchinhas aqui Então vão conseguir Colocar ela ali Dentro dessa borracha Então a gente vai utilizar Duas Lembrar que a parte de baixo Dele já tem Um embuchamento Desse amortecedor Então a gente vai Simplesmente colocar ali Pressionar Ela entra no lugar Então o parafuso 10 Vai dar certo Aqui dentro Então o que vocês Têm que fazer Colocar uma chapa O amortecedor A outra chapa Atravessar parafuso E porca E isso aqui Dá meio que certo Já nesses canos Então mostra pela frente Daniel Vão ver que já Mais ou menos Ele se encaixa Por aqui Então o que a gente Vai buscar fazer Quem estiver montando Isso aqui Vai poder elevar O chassi Um pouco Em relação às rodas Quem não tiver É claro Uma rampa Dessas aqui Vai ter que estar Improvisando Colocando no chão Em cima de calços De madeira Vai poder estar fazendo isso Deixar então Regular a altura Dessas balanças Lembrando que aqui Então elas vão ficar Mais abaixo Do que o chassi Um pouquinho Até a hora que Essas chapas Vão se adequar E encaixar Embaixo desse Chassi Que a gente já fez Essa parte do chassi Então que a gente fez Então vão encaixar Ela meio que Direitinho ali Tentar posicionar As chapas Não tem muita regra A única regra Aqui é que Vai ter que ficar Um lado Nesse cano E o outro Nesse outro aqui Para a gente poder Então fazer uma solda Depois fazer uma solda Legal Aqui Então vai ficar Uma folguinha Por aqui Pessoal não pode esquecer Lembrar de já soldar Antes Esse cano ali Soldar por dentro O nosso A gente não soldou ali Então acaba dificultando Um pouco mais Vai ter que tirar O amortecedor Soldar por dentro Mas então pode encher De solda Ali dentro Que vai ficar Mais adequado Então é isso aí Que a gente tem Para hoje Lembrando Só pessoal Também Quando for pôr O amortecedor Aqui a chapinha Cuidado para o amortecedor Não ficar pegando No chassi Aqui ele Nos canos ali Porque senão pode Fazer algum tipo De ruído Alguma coisa assim Fica dando certo Desgaste no amortecedor Bem lembrado Murel Então não pode ficar Tocando Simplesmente não deixa Tocando no ferro Deixa um pouquinho De espaço Pouca coisa Lembrar Bem pouquinha coisa Pessoal E não aperta Esses parafusos E porcas aqui Vocês não apertam bem Simplesmente encosta Que senão depois dificulta Na hora que já tiver Feito a solda E vocês Retirar o amortecedor Dali de dentro Então só Sempre só encosta Quando for soldar assim Vai ficar legal Depois para colocar E tirar o amortecedor Então é isso aí pessoal Agradecemos a todo mundo Que assistiu o vídeo Continua acompanhando Compartilhando os vídeos Curtindo E até a próxima